Oi gente, vem aqui nas lojas americanas pesquisar preços, mostrar as novidades e olha pessoal, tem jogos de taças de R$ 31,99 com as hastes coloridas tem muitas utilidades domésticas, jogos de copo de R$ 15,99 vi que tem alguns mais baratos olha pessoal, tem assim também os de R$ 14,99 vou mostrar para vocês ventilador o verão chegando pessoal e sei que tem muita gente pesquisando agradeço pela sugestão esses é R$ 139,99 da Mondial super power tem uma variedade, vou mostrar também de outras lojas para comparação de preços tem o da Mallory de R$ 184,99 tem também o Cadence olha pessoal, R$ 189,99 e se você gosta de vetor pelas lojas inscreva-se no canal para acompanhar e se está gostando, deixa aquele like para ser recomendado no próximo esse de coluna é R$ 309,99 tem uma variedade e siga a gente também no Instagram do canal arroba rutinha de tudo um pouco posto meu dia a dia e até looks gente, R$ 229,99 esse da Mondial por aqui eu vou mostrar eletros também chegaram novidades de Natal kit para cozinha olha que lindo, gente a luva, pano de copa também tem toalha de mesa fique ligadinho que vai chegar mais novidades eu volto compartilhar com vocês também tem vídeos aqui curtos na guia shorts esses kits é R$ 26,99 meus amores toalha de mesa olha, já para o Natal R$ 14,99 pano de copa a partir de R$ 9,99 para o Natal tem muitas utilidades domésticas gente, vou mostrar aqui para vocês as tigelinhas de R$ 9,99 encontrei nessas cores e olha pessoal também tem cumbucas as cumbucas é R$ 24,99 vem R$ 4 vai no freezer micro-ondas lava-louça também tem panelas produtos de limpeza beleza, pessoal chocolates que eu quero compartilhar com vocês olha, potes com a tampa de vedação hermética a partir de R$ 21,99 quero agradecer aos inscritos a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal conjunto de potes R$ 12,99 aqui é o corredor de potes tem uma variedade tem as tigelinhas com tampa R$ 19,99 pessoal tem aqui também do lado olha, essas três para guardar salada pipoca R$ 24,99 R$ 24,99 e hermética tem outras aqui de R$ 12,99 o conjuntinho açucareiro R$ 14,99 meus amores por aqui também eu encontrei a colher de coração de R$ 16,99 micro-ondas micro-ondas R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 6,99 fio com 34 litros ele era mais de R$ 900 tem dispenser de R$ 29,99 tem dispenser de R$ 29,99 para colocar detergente sabonete aqui a porta detergente R$ 39,99 dá para colocar bucha olha tem muitos utensílios lixeirinha de R$ 33,99 é um corredor recheado de coisas para casa é coisas úteis que a gente usa no nosso dia a dia escorredor e muito mais pessoal tem mais escorredor por aqui de R$ 49,99 dobrável vocês gostam gente de deixar no escorredor preferem secar rapidinho eu já gosto de secar o sexto taba para lavar legumes R$ 79,99 com ralinho e olha meus amores tem muita coisa para casa tem também as assadeiras que vai ao forno de R$ 14,99 marineques a gente usa bastante aí no natal no nosso dia a dia na festa de final de ano pratos olha gente R$ 5,99 e eu vim compartilhar aqui os preços com vocês fique ligadinho para mais novidades somos um canal de pesquisa de preços também mostro móveis eletros aparelho de jantar R$ 119,99 tem Biona e Tudalex é o mesmo preço segue a gente também no Instagram do canal arroba roxinha de tudo um pouco tem muitas dicas e até looks jogo de panela R$ 199,99 brinox essas cinco peças antiaderente e tem também da Tramonchina tá gente R$ 379,99 olha quanta variedade gente comenta aqui o que você está pesquisando para me gravar e postar no próximo vídeo tem muita coisa também aqui para lavanderia para área de limpeza tem os mops de R$ 109,90 gente tem também aqui a vassoura R$ 79,99 prateleira multiuso para pet lavanderia R$ 109,99 tem mais mops de R$ 59,99 se está gostando do tour deixa aquele like para fortalecer o canal e assim também entendo que vocês estão gostando grava mais tour como esses e você deixando aquela curtida o Youtube recomenda mais vídeos para vocês de tour pelas lojas gente 5 kitkat por R$ 10,99 e olha só meus amores tem de vários sabores bem aqui na porta também gente tem várias ofertas nas lojas americanas sempre bom dar uma olhadinha eu encontrei também por R$ 29,99 camisetas shorts olha cada peça tá gente camiseta R$ 29,99 e o short também é R$ 29,99 e se você está gostando aí gosta de ver roupas calçados comenta aqui que eu trago no próximo ferro R$ 89,99 cadense tem aspirador gente olha isso é monjal de 1100 watts R$ 259,99 lembrando também que eu compartilho de outras lojas para comparação dos preços e ajudar vocês a economizar tem muitos ferros por aqui R$ 114,99 R$ 119,99 lembrando que em novembro é Black Friday vamos pesquisar notar os preços para a gente poder economizar né pessoal forno elétrico eu vi a partir de R$ 399,99 tem uma variedade também quero agradecer a vocês que tem deixado as dicas sugestões eu vou anotando e vou trazendo nos vídeos lembrando que eu gravo e posto no mesmo dia para vocês gente olha são ofertas de hoje aqui é três balas por R$ 11,99 desodorante R$ 10,99 tem muita coisa para beleza para higiene olha pessoal shampoo e condicionador R$ 29,99 tem dia que está mais barato tem mais shampoo de R$ 7,99 condicionador meus amores aqui tem muita coisa coloração a partir de R$ 10,99 tem muitas comenta aqui a que você usa assim eu pesquiso mostra aqui no canal para vocês agradeça aos inscritos a todos que estão chegando se inscrevendo aqui no canal compartilhando os nossos vídeos com seus amigos para que alguém conheça o canal que tinha de tudo um pouco gente e olha tem mais hidratante de R$ 15,99 tem até de R$ 11,99 pessoal tem uma variedade e se você gosta de ver esse tipo de vídeo não esqueça de deixar aquele like olha siga a gente para mais dicas tem também uma parede cheia de esmaltes tem uma variedade a sugestão de inscritos a partir de R$ 6,99 e se não achou que está pesquisando comenta aqui e olha meus amores por aqui tem colina é bem antiga eu usava bastante olha R$ 21,99 tem também aqui pessoal olha muitos produtos para beleza shampoo hidratante condicionador vou mostrar também para vocês smartphone R$ 1299 A14 5G tem também de R$ 1399 a R$ 23 tem outro smartphone até R$ 699 gente olha e se você gosta de ver iPhone smartphone comenta aqui que eu trago nos próximos tours tem uma variedade aqui de celular sei que tem muita gente pesquisando agora para o final do ano fique ligadinho eu gosto de comprar sempre celular na época da Black gente eu acho que compensa bastante e olha meus amores temos mais vídeos aqui com celular cafeteira R$ 129,99 tem várias olha R$ 144,99 R$ 124,99 R$ 124,99 depende o modelo que você está pesquisando que você gosta para o cantinho do café para o cantinho do chá sempre eu acho bastante coisa aqui nas lojas americanas e olha meus amores tenho mais aqui chaleira R$ 144,99 sanduicheira torradeira tem de tudo um pouco espremedor de fruta R$ 79,99 nesse calor né gente tem batedeira sanduicheira sanduicheira de R$ 79,99 mixer R$ 254,99 tem até liquidificador R$ 169,99 15 velocidades por aqui também tem batedeira olha gente potes tem esses de R$ 8,99 tá acontecendo festival de potes nas lojas americanas tem esses aqui de R$ 17,99 com a tampa vavulada ideal para microondas com saída de ar tem vários potes gente eu amo potes e vocês? comenta aqui se vocês gostam assim eu gravo também quando eu falar no Braz em outras lojas para vocês fique ligadinho aqui na guia shorts sempre tem novidades vídeos curtos temos também o clube de canais basta você clicar conhecer os benefícios e fica a vontade para participar pessoal e olha tem mais potes porta frios tem muitas novidades também potinhos novos que chegaram herméticos como esses daqui R$ 16,99 tem outros aqui de R$ 7,99 quero agradecer a todos que assistem os nossos vídeos todos os dias temos também vídeos de móveis eletros multiuso R$ 4,99 esse músculo gente é R$ 7,99 eu gosto dele para limpar fogão fica a dica aqui tem amaciante R$ 22,99 sabão em pó R$ 27,99 comenta aqui se não achou o produto que você está pesquisando sabão em líquido a partir de R$ 28,99 tem uma variedade né gente aqui é pano para limpeza a partir de R$ 7,99 com R$ 5,99 tem azul tem rosa e é isso meus amores que pude mostrar nesse tour espero que tenham gostado da pesquisa se ainda não for inscrito inscreva-se ativa o sininho porque sempre que eu lançar um novo vídeo vai apresentar novas pesquisas aí para vocês obrigado pelo like assim me incentiva a sair por aí gravando muito mais para vocês eu não ganho de loja mas se quer ajudar ainda mais tem o botão valeu demais o clube de canais mas só de vocês virem assistir os vídeos já ajuda bastante beijos e até a próxima